Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ludmilla, sou do programa Esporte Esperança e estou aqui para ensinar vocês a fazer esse brinquedo super legal que se chama Vai e Vem. Bom, para a confecção deste brinquedo nós vamos precisar de dois pets descartáveis cortados ao meio, 4 copos de iogurte com furinho no fundo, tá vendo? Os 4 estão com furinhos. Um barbante, que a gente vai cortar os dois tamanhos iguais e a fita crepe. Bom, vamos começar a confecção, é só colocar um dentro do outro, passar a fita dele em volta dele para poder juntar os dois. Este aqui, vocês podem ver que eu passei em volta dele todo. Depois disso, a gente vai pegar as duas, colocar aqui dentro, passar por dentro e pegar cada pontinha dessa e amarrar no furinho do copinho, de forma que vai ficar assim, ó. Bem amarradinho assim, ó. Se você não tiver copinho, não tem problema, pode usar uma outra coisa. Este aqui, olha, eu passei a fita crepe nele todo e minhas crianças coloriram e personalizaram ele. Vamos brincar para ver como é que ficou? Então, pessoal, este é o brinquedo Vai e Vem. Vocês gostaram? Agora eu estou aqui com a professora Rita e a gente vai fazer a demonstração de como se brinca. Vamos lá, Rita? Podemos variar também fazendo assim, ó. E aí, gente, gostaram? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!